Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje o vídeo é para você tratar do seu alongamento antes de dormir. Então é uma sequência leve, tranquila, não é para você focar em ganho de amplitude, é só para você liberar a tensão do dia a dia para você garantir uma boa noite de sono. São poucos alongamentos, eles são leves e é aquele esquema. Você clica, segue junto comigo, eu explico o movimento, você faz e no final é sucesso. Beleza? Então sem enrolação, vamos lá para o vídeo. O vídeo de hoje eu preciso de alguns materiais. Um é mais para luxo e o outro seria mais obrigatório. Preciso como se fosse uma faixa, uma corda, alguma coisa que é só para você puxar a sua perna. É tranquilo, pode ser uma corda, uma faixa, um cinto, uma toalha, uma camisa, só deixar a criatividade aflorar. E um bloco de algo, alguma coisa, só para você apoiar a cabeça, vai ter uma posição que a gente vai ficar de lado. Então é melhor do que ficar com o pecho solto, mas você subir um pouquinho. Beleza? Mas esse aqui é facultativo. Esse aqui, né, você tem aí na sua casa. Lembrando que esse vídeo é para você ir dormir. Então nenhuma postura para você puxar desesperadamente, só para você sentir aquele alongamento. Curtiu o alongamento? Tipo, pô, está soltando a tensão. Soltou a tensão aqui, soltou ali. Pô, o corpo muito mais leve. Pum, pula na cama, curte aquele soninho maravilha. Tá? Então vamos lá. Tudo é bem tranquilo, tudo é bem light, sentindo o seu corpo. Vou deixar aqui mais perto de mim. Para começar, você vai pegar a sua faixa, sua corda, sua camisa, sua toalha, seu cinto, qualquer coisa. Vai colocar no pé, vai deitar. E aí é o seguinte, pernas esticadas. Você vai subindo a perna, subindo, subindo. Até numa hora que vai travar naturalmente por causa do limite da sua flexibilidade. Tem uns que podem ser aqui em cima, outros podem ser só aqui. Sente lá onde travou. E aí agora a gente vai trabalhar apenas a respiração. Vamos fazer cinco respirações. Eu não vou contar tempo nenhum. Então puxa até onde você consegue. Chegou lá, fica. Inspira. Eleva a tensão onde está tenso e solta. De novo, dois. Se achou que acomodou, pode puxar um pouquinho mais. Mas nada de sentir aquele de conforto absurdo. Inspira três. Inspira quatro. E a última. Inspira cinco. Ótimo. Desceu a perna, a gente aproveita e já faz para o outro lado. Só trocar, tá? Posiciona. Subiu. Puxa. Se uma perna for mais que a outra, é normal. Um lado, às vezes, é mais alongado que o outro. Puxa lá. Chegou onde travou sua flexibilidade. Onde estiver, sente a tensão e fica. Inspira. Elevando a tensão na área onde está tensa. E aprofunda o relaxamento, soltando o ar. Ele exagera o movimento, mas apenas deixa a respiração fluir. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Mais duas. Inspira. Solta. A última. Inspirou. Soltou. Aí, ótimo. Relaxa. Pode deixar agora o seu utensílio número um de lado. Nós vamos usar ele só para o final. Agora você pode pegar o seu bloco, a sua pilha de livros, o que você tiver aí para você utilizar. Deixa eu só deslocar aqui o meu microfone, porque eu vou ficar de lado com vocês. E aí, agora que a gente entra com o bloco de óleo, você vai apoiar a sua cabeça. Você vai colocar os seus joelhos a 90 graus aqui de lado. Beleza? Os braços vão ficar estendidos. Uma palma da mão em contato com a outra. E aqui a gente vai fazer um círculo. Primeiro eu vou explicar. A gente vai fazer um círculo, tentando girar o seu braço lá por cima da cabeça. Tenta acompanhar o olhar. Vai girar até passar lá para trás. E aí você volta novamente para o ponto inicial. O grande lance desse exercício é você trabalhar essa abertura, essa torção da coluna. Beleza? Então a gente inspira aqui e a gente faz o círculo soltando o ar. Então vamos lá? Cinco vezes. Inspirou? Vai abrindo, soltando o ar. Tenta olhar lá para trás. Torce bem a coluna. Deixa o um brinado no chão. Volta. Inspirando. Solta. Dois. Ótimo. Vai lá para trás. Retorna. Inspira. Três. Ótimo. Volta. Inspira. Quatro. Vai soltando o ar. Sente a torção da sua coluna. Abre bem o peito. Ótimo. E sempre joelho com joelho e perna que é a 90 graus. E a última. Inspirou. Soltando. Aí. Ótimo. Maravilhoso. Terminou cinco. Vamos fazer para o outro lado. Tá? Eu vou aproveitar. Não é o melhor. Mas eu vou ficar de costas para vocês. Se vocês verem do outro ângulo também. Beleza? Então vamos lá. Virou de costas. E pô. Hoje é molezinho. É tudo deitado. Vai ser facinho. Você vai dormir bem para caramba. Colocou lá. Seu piscina do travesseirinho. E se não tiver. Não tem problema também. Tá? Ele só é um conforto a mais. Juntou. Palma da mão. Inspira aqui. Solta o ar. Olha aqui como você abre bem o peito. Abre. Força o joelho para o outro lado. E o ombro para o chão. Joelho no chão. Ombro para o chão. E aí você volta. Inspirando. Passou pela mão. Solta o ar. Volta. Inspirando. Vamos para a terceira. Estou fazendo o som da respiração para vocês focarem bem na respiração. Se não deu para ir tão amplo, faz menorzinho. Tá? Você desceu aqui. Pô, consegui pouco. Rafa, eu só aqui. Meu braço não consegue descer. Então, testa isso. Deixa a gravidade atuar. Aos poucos vai abrindo. E você volta. Solta. Vamos lá para a última. Inspira. Solta. Aí. Ótimo. Voltou. Perfeito. Tranquilo. Aí, ó. Mantém deitado. Se você quiser, você pode continuar com o bloco. Se não, você pode retirar o bloco e ficar com a cabeça no chão, tá? O que for mais confortável. Você vai cruzar a perna direita sobre a perna esquerda. Você pode pegar em duas posições. Ou atrás da sua perna esquerda, que está no chão. E a ideia aqui é você puxar em direção ao seu peito, tá? Mas cuidado para não tirar o bumbum todo. É só puxar a perna. É esse movimento aqui, ó. Eu não preciso elevar o quadril. Show? E aí você vai sentir o alongamento, na verdade, na perna que está cruzada lá no bumbum. Então, você inspira. Solta. Puxa. Vamos ficar lá, ó. Uma respiração. Duas. Três. Vai puxando aos poucos. Quatro. E cinco. Ótimo. Soltou. Vamos trocar a perna. Perna direita no chão. Dobrou. Perna esquerda. Eu falei em duas posições e só mostrei uma. Você pegando no posterior é mais tranquilo, tá? Mas se você quiser intensificar um pouco mais, que não é o intuito. O intuito é relaxamento. É você pegar lá na frente da sua canela e puxar. Às vezes, só de você ir lá na canela já força muito. Então, vai numa amplitude menorzinha. E puxa. Tranquilo. Aí, começou a respirar. Foi cedendo. Você pode tentar buscar lá na frente. Então, vamos lá. Começa. Inspira. Aí, solta. Agora, toda a tensão ali na parte está sendo alongada e relaxar. Inspira dois. Ótimo. Pode até fechar os olhos e apurar as sensações no seu corpo. Inspira três. Inspira quatro. A última, inspira cinco. Ótimo. Relaxou. Maravilhoso. Abraça os joelhos. Dois joelhos agora em direção ao seu peito. E aí, você pode fazer um balancinho para um lado e para o outro. Tá? Massageia a coluna. Só sente. É mais para relaxar. E abraça. Só isso aqui já compensa. Já alivia uma dor na sua coluna, caso tenha. Aí, ótimo. Agora, nós vamos girar de bruxo. Tá? Ou decúbito ventral. De bruxo. Deita de bruxo, tá? Nós vamos fazer agora a postura da cobra. Tá? O jangasana. Mas ela... A gente pode adaptar. Porque nem todo mundo... Eu vou falar... Pô, bota a mão do lado do peito. Aí, você inspira e sobe lá. E você olha e fala assim... Você tá maluco. Vai arrebentar minha coluna. Claro. Isso aqui seria o meu normal. Eu sinto o alongamento. Eu sinto que eu tô ativando aí minha coluna. Mas para você, talvez não seja. Então, o que você faz? A gente vai mais fácil. Pode começar com a postura aqui das fins, ó. Aqui, você sobe, ó. E abre o peito. A palma da mão no chão. Cotovelos. E a ideia é como se você quisesse mostrar o seu peito. E o quadril fica no chão. Então, você abre lá. Ah! Cara, posso ir um pouquinho mais. Então, você coloca a mão um pouco à frente, tá? Pode ser lá na frente. E aí, você dá aqui. Em vez disso, você se empurra. Ó! Consegue subir um pouco mais. Pô, eu acho que eu consigo um pouquinho mais. Um pouquinho mais, Rafael. Vou testar. Mão um pouco mais atrás. Subo. Pô, aqui tá bom. Colocou mais atrás. Subiu, saiu. Tá fazendo força. O quadril tá fora do chão. Não vai nessa. Desce um pouco. É uma postura agora, mas... É um... Muito pouco desconforto. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer na inspiração também. Cinco respirações lá. Inspira aqui embaixo. Sobe. Na sua amplitude. Beleza. Se você subiu, tá com o braço esticado ou com o cotovelo no chão, pense em afastar o ombro da sua orelha, caso esteja assim, ó. Afasta. E tenta puxar, abrir o seu peito. Pra não ficar assim, você cresce e abre o peito. Beleza? Inspira agora. Solta. Um. Inspira. Dois. Pode olhar pra frente. Inspira. Três. Se quiser, pode olhar um pouquinho pro teto. Não força o pescoço. Inspira. Quatro. E a última. Inspira. Cinco. Ótimo. Desceu. Agora você se empurra e senta lá nos seus calcanhares. Estica o braço à frente. Tenta colocar o seu bumbum no calcanhar e deposita o seu peito. Depositar, né? Deixa o peito aqui em cima da sua coxa. Estica o braço lá na frente e fica. Acalma a respiração. Já tá acabando. Nós vamos fazer o último exercício. Vai acalmando. Aí, ótimo. Voltou. Ainda de joelhos, você vai ou sentar aqui nos seus calcanhares, como você tá. Se isso te incomoda, você pode sentar tranquilamente com as pernas cruzadas. Se ainda te incomoda, que ela te deu todas as opções, você senta em cima de um bloquinho aqui, ó. Tá? E agora ele deu o seguinte. Tá vendo? Meu braço tá no prolongamento do meu corpo. Eu vou colocar ele um pouco atrás. Mas em vez de eu deitar o meu corpo todo, agora eu quero fazer o seguinte, ó. Como se alguma coisa me puxasse pelo peito, pra eu abrir minha postura. E a mesma coisa se aplica que a gente fez na cobra. O ombro longe e aproxima as escápulas. Apoiou pode ser a ponta do dedo, tá bom? Você vai abrir o peito e vai olhar pro teto. Cuidado com essa olhada pro teto, porque tem gente que faz isso aqui, ó. Aí você tá pensando. Eu não quero essa envergadura. Eu quero que prolongue, cresça. Então você olha pra cima, projetando o seu creche lá pro alto. Tá? Inspira. Vocês agora o pulmão todo abrindo. Inspira. Dois. Inspira. Três. Inspira. Quatro. Inspira. Cinco. Ótimo. Voltou. E assim a gente finaliza esse alongamento pra você ir dormir. Caso você queira um alongamento pra quando você começa o dia, é só você olhar. Eu tenho que ficar atento pro card. O card, se não me engano, tá aqui. Vai ter um card aqui. Você clica em alongamento pra começar o dia. Dez minutinhos? Mole. Se você quiser outros alongamentos, tem na descrição do vídeo. E é isso, galera. Bem simples. Ah, tem um detalhe. Se você quer... Agora vamos conversar aqui. Se você quer um relaxamento guiado. É uma prática que eu faço ao final de todas as atividades e eu uso pra dormir também. Aqui no canal, comenta. Faz seu comentário aí e coloca. Quero relaxamento guiado. Hashtag quero relaxamento guiado. Ou quero relaxamento. Beleza? Comunicou comigo. A gente troca informação. A gente evolui. Valeu, galera. Um beijo. E aguardo você no próximo vídeo. Valeu.